Pois é, outubro rosa, agora é novembro, né? Azul, né? Estamos aqui com os alunos do curso Educare, técnico de enfermagem, de mucamba, é bacana isso, né? Eles estão fazendo uma palestra, estão falando sobre a prevenção do câncer de próstata. É, agora aconteceu há pouco tempo, recentemente, nosso presidente do Brasil, Michel Temer, a própria dele, enxorna, é verdade, ele teve que fazer uma raspagem, a próxima comprimir o canal urinário, é, a bexiga não Ficou lotada, não fazia mais urina, não saia urina, né? Acontece que temos que fazer o exame do PSA e o exame do toque retal, muitos homens dizem, elas são machos, não gostam disso, não fazem, mas tem que fazer, né? Vem comigo a partir dos 40 anos, senão pode pegar um câncer, cuidado! Tem uma cura, né? Na hora que ele introduzir, ele vai tirar fragmentos, né? Que é pequenos pedaços para análise na biópsia, para assim ser analisado, né? E fechado o diagnóstico de câncer. Só lembrando que esse exame, ele não é doloroso, por quê? Porque o paciente é sedado, além dele ser sedado, também é feita anestesia, aí o paciente não sentir dor, então o paciente não vai sentir nada. Então, se você não fez algum tipo desse exame, já tem mais de 45 anos, 50 anos, procure o médico, procure o posto de saúde para fazer esse exame, começando pelo PSA. Obrigada. Bom, eu vou falar a forma de tratamento desse câncer. É um câncer que ele tem 5 estágios do A ao E, sendo que, geralmente, quando ele é descoberto, ele já é descoberto na fase C, ou seja, no terceiro estágio. Muitas das vezes, já é uma fase que precisa de cirurgia. Como essa cirurgia? A cirurgia tem uma... que ela é bem invasível, que ela tira toda a próstata e, com isso, o câncer é retirado todo desta glândula, porque é retirada a glândula toda. Sendo que tem um novo tipo de tratamento, que é inserido um líquido, que vai fazer... vai ser inserido na próstata e vai fazer com que tenha diminuição do câncer, fazendo com que ele paralise, ou, muitas das vezes, até adormeça e não cresça mais. Sendo que, às vezes, não precisa tirar a próstata. Terapia hormonal, né? Que é o uso de hormônio para deter o desenvolvimento do câncer, que é isso que eu falei. E a quimioterapia, ela é através de medicamentos, porque tem muita gente que tem dificuldade em saber a diferença de quimioterapia e radioterapia. A quimioterapia é quando você toma algum tipo de medicamento via oral pela boca ou intravenosa, né? Pelas veias. E a radioterapia é o tratamento que você fica exposto à radiação, algum tipo de radiação, para combater o tipo de câncer que você tem. Tchau, tchau, tchau.